Não importa o que você esteja passando aí nessa fase da vida, a gente sempre tem aqui gente para orar pela saúde, pela família, pelas finanças, e essas em geral são as áreas que mais afetam a vida do ser humano. O problema sempre está ligado a uma dessas três áreas, ou é dinheiro, ou é saúde, ou é família. Dificilmente escapa disso, dificilmente escapa disso. Em geral, cai dentro dessas três áreas aí. É dinheiro, é saúde, é família. E são as três áreas onde a gente quer ver a coisa acertada na seguinte ordem. Primeiro, família. Segundo lugar, saúde. O dinheiro vem depois. Às vezes as pessoas invertem as coisas todas. Primeiro, dinheiro. Aí eu vou poder resolver o problema da família. Dinheiro não é a solução. Dinheiro não é o remédio que a gente precisa, não. A gente pensa às vezes. Ah, se eu tivesse esse dinheiro todo que esse fulano tem. Olha o rolo que ele está metido. Olha o rolo que tantos outros são metidos. Com milhões. Com milhões. Se fosse uma questão de milhões, caramba, quanta gente eu vi. Não conheci nenhum. Mas eu vi várias notícias ao longo da vida. De pessoas que ganharam prêmios de loterias. E em pouco tempo, às vezes em dois, três, quatro, cinco anos, estão sem nada novamente. Por quê? Porque receberam milhões. Mas aqui na cabeça, tem uma cabecinha desse tamaninho. Cabecinha miserenta. Mentalidade de pobreza. Aí pega aquilo tudo, não sabe nem o que fazer. Gasta, empresta, dá. Bebida, festa, não sei o quê. Quando vai ver, cadê o dinheirinho? Não tem mais nada. Quando você tem uma mentalidade de prosperidade, podem tirar tudo de você. Você ficar sem nada. Você vai voltar a ter tudo de novo. Porque aqui dentro você é próspero. Você sabe por que eu sou uma pessoa próspera? Porque eu creio que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus que eu seja próspero. Eu sou uma pessoa cheia de saúde. Por quê? Porque eu creio que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Para mim, é que eu tenha saúde. Pode vir o diabo, o inferno todo, azul crinado, buzinar no meu ouvido. Que não é, que não é, não é, não é, não é. E eu vou dizer, é. Tem jeito. Isso já está tão enraizado no meu coração. que não é nem uma questão mais de eu ficar confessando, declarando. Eu confesso isso todo dia. Mas eu não preciso mais confessar para me convencer. Houve uma época que eu precisava confessar isso para convencer a mim mesmo de que eu estou curado. Porque havia uma briga dentro de mim. Eu precisava confessar para que eu mesmo ouvisse que eu sou próspero. Porque havia uma briga dentro de mim. Eu precisava confessar para mim mesmo que a minha família era uma bênção. Porque havia uma luta dentro de mim. Não, pode ser que não seja. As circunstâncias, o mundo está aí. De repente, seus filhos hoje são pequenininhos. São crianças. Mas daqui a pouco vira adolescente. Como é que você garante que nenhum deles vai enveredar para a bebida, para as drogas, para o jogo, para o vício? Como é que você garante isso? Aí você começa a ter esse tipo de pensamento que vem do inferno. E você começa a olhar para aquelas crianças inocentes. Ah, pode ser. Ah, meu Deus. Tem misericórdia. Aí você começa a orar a oração do mendigo. Ah, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. As criancinhas, Jesus. Tão inocentes. Ah, vai virar um bêbado. Vai virar um maconheiro. Ah, meu Pai. Tem misericórdia. Não, não. Você tem que começar a fazer, a declarar pela fé. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu tenho saúde da planta dos meus pés até o topo da minha cabeça. Eu sou próspero e nada me falta. Não importa se você diz isso e na sua casa está uma brigalhada danada, se a sua conta bancária está no vermelho, se você está cheio de diagnóstico de coisa ruim, com chapa de raio-x mostrando que o seu pulmão virou um queijo suíço. Não interessa. Você tem que manter firme a sua confissão de fé. E o Deus em quem a gente acredita, o Deus em quem eu acredito e você acredita, esse Deus que é o Pai do Senhor Jesus, que enviou o Espírito Santo que habita em você, esse Deus vai tomar essa guerra para Ele. Porque essa guerra não é sua, não é minha, é do Senhor. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém. Amém.